Vamos falar então sobre a crise brasileira. Estamos em junho de 2016 e a gente vê a economia caindo 4% em 2015, provavelmente perto de 4% também em 2016. Vai ser a maior queda do nível de atividade da economia na história econômica brasileira. Desde quando a gente tem alguma referência. Então, me pedindo para falar da crise, acho que é um bom motivo neste momento. O PIB per capita deve cair nesses dois anos, 2015 e 2016, perto de 10%. Significa que cada pessoa no Brasil ficará mais pobre em 2017 comparado com a sua renda em 2014, na média, claro. Quando a gente está pensando esse problema de crise em macroeconomia, a gente gosta de dividir os problemas em dois tipos de análise. Por um lado, discutir os problemas mais estruturais ou de longo prazo, que tratam um pouco da tendência. Se a gente for analisar a tendência da economia brasileira hoje, a economia poderia estar crescendo por volta de 1% ou um pouquinho mais, 1,5% ao ano. É uma taxa de crescimento baixa, se comparado com a média da economia mundial. A economia mundial está crescendo hoje por volta de 3%. Então, por um lado, temos uma economia crescendo relativamente pouco, 1% em prazos mais longos. Mas, por outro lado, além dos problemas de tendência, temos os problemas de conjuntura, os problemas de curto prazo. Ou, como a gente fala em macroeconomia, os problemas cíclicos da economia. Provavelmente, hoje, a gente deve estar 3% ou 4% abaixo, o PIB efetivo está 3% ou 4% abaixo, do que seria esse nível de tendência, que já é baixo, e a gente está 3% ou 4% abaixo desse nível. Ou seja, o hiato do produto é negativo em 3% ou 4%. O que significa que a gente tem um problema de crescimento de longo prazo muito baixo, que, provavelmente, cria gargalos e afeta o bem-estar. E temos um problema de uma forte desaceleração da economia, que pode reverter, a gente pode discutir um pouco isso, mas que aprofunda um pouco os problemas. Analisemos, então, os problemas de longo prazo inicialmente. A economia brasileira, no começo dos anos 2000, por volta de 2002, 2003, tinha alguns desajustes que permitiam que elas crescessem mais rapidamente. Basicamente, existia uma taxa de desemprego muito alta, naquele momento a taxa de desemprego estava acima de 11%, que significava que podíamos incorporar muitas pessoas no mercado de trabalho, criar vagas e postos de trabalho para pessoas e permitiram um crescimento mais rápido. De fato, ao longo dos anos, de 2003 até 2014, a taxa de desemprego foi de 11% para 4%. Então, isso permitiu, por um lado, um crescimento mais rápido. Outro ponto foi que, em 2003, existia um mercado de crédito pouco desenvolvido na economia brasileira. A intermediação bancária estava pouco desenvolvido. Um pouco a herança dos anos de alta inflação que a gente teve até o ano 94 e das crises que aconteceram na segunda metade dos anos 90. Então, a gente tinha um mercado de crédito pouco desenvolvido e espaço para desenvolver mercado de crédito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E junto com esse mercado de crédito, um mercado de capitais, para as empresas poderem colocar debêntures, poderem colocar ações. E isso também ajudou ao forte crescimento. Teve também uma série de reformas institucionais. No ano 2000, começou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitiu dar uma série, organizar melhor as finanças públicas. Tivemos a Lei de Falência, em 2003, que permitiu o desenvolvimento do mercado de crédito, especialmente pelo lado das pessoas físicas. Tivemos uma reforma na Previdência, especialmente na Previdência dos Funcionários Públicos. E essas reformas também permitiram dar maior eficiência na economia e melhorar a credibilidade, tanto dos empresários, quanto das famílias ou dos investidores. Por outro lado, a economia mundial estava crescendo rapidamente. A economia mundial normalmente cresce a um patamar de 3,6%, 3,7% ao ano. Naqueles anos, 2002, 2003, até 2008, a economia mundial cresceu a 5% ao ano. E junto com isso, cresceu o preço das commodities. E o Brasil exporta, grande parte das exportações brasileiras são commodities. Então, isso permite que o aumento do preço das commodities melhora a renda da economia nacional. E isso permitiu um crescimento mais rápido. E junto com esse aumento do preço das commodities, tínhamos uma economia internacional com muitos fluxos de capitais. o fluxo sobre o aumento de capitais, que permitia também financiamento para as empresas, para o governo, e o desenvolvimento dos mercados de capitais, que a partir de 2005 foram bem feitos. Tivemos uma interrupção no final de 2008, por causa da crise financeira internacional, e começo de 2009, mas a retomada foi muito rápida. A crise naquele momento foi na forma de um V, ou seja, foi profunda, mas com uma recuperação muito rápida. Então, eu acho que a gente pode passar por cima da crise de 2008, 2009. E eu acho que um marco de referência para esses elementos estruturais da economia brasileira que permitiam um crescimento mais rápido, pode ter sido no final do primeiro semestre de 2011. Já no final do primeiro semestre de 2011, o mercado de trabalho estava bastante mais aquecido, a taxa de desemprego já tinha caído abaixo de 6%, provavelmente já estava se aproximando de 5%. O mercado de crédito já tinha se desenvolvido rapidamente. A relação crédito-PIB, que era de 28% em 2002, 2003, passou para 50%. As reformas institucionais, não teve reformas adicionais, depois daqueles de 2002, 2003. E, por último, o mundo mudou. O preço das commodities, que cresceu até junho, julho de 2011, começou a cair. E, a partir de 2013, também, a gente já teve uma mudança nos fluxos de capitais e na aversão ao risco dos investidores internacionais, por causa das perspectivas de aumento da taxa de juros americana. Então, de 2011 para cá, a gente já tem rações estruturais que levam a uma redução da taxa de crescimento de longo prazo da economia brasileira, ou a taxa de crescimento do produto potencial. Se, nos anos 2006, 2007, o PIB potencial crescia a 4,5%, um pouco mais, depois de 2011, 2012, já começou a crescer 3% e menos. Hoje está crescendo por volta de 1, 1,5% ao ano. Então, é claro que, para ter uma retomada nessa taxa de crescimento de médio e longo prazo, precisamos rever essas questões mais estruturais da economia brasileira. Ou seja, por um lado, especialmente, as reformas que estão associadas a aumentos de eficiência da economia brasileira. Isso envolve não só o ajuste fiscal, porque as contas públicas ficaram muito desordenadas nos últimos 3 ou 4 anos. Vou voltar a falar sobre isso. Mas também, problemas de eficiência no mercado de trabalho. O fato de que a produtividade do trabalho tem crescido muito pouco nos últimos anos. E melhoras também na eficiência da logística e dos negócios no setor, especialmente nos setores de infraestrutura. Temos tanto na energia, quanto no transporte, quanto no porto, quanto em telecomunicações. Poucos investimentos sendo realizados nos últimos anos, porque não conseguimos estabelecer marcos institucionais adequados. Provavelmente, dado que o setor público não pode, deveríamos criar parcerias públicas privadas que não se desenvolveram nos últimos anos. Tivemos, em 2015, a licitação de algumas pequenas áreas na área de aeroportos ou pequenos trechos em rodovias. Mas o principal dos investimentos na área de infraestrutura está tudo para ser feito. E acho que tem que definir marcos institucionais que permitam esse crescimento para o meio e longo prazo. Então, de qualquer forma, digamos, temos um problema que não podemos contornar, que os preços das commodities não devem crescer nos próximos anos, e isso também limita o crescimento do PIB potencial. Por, provavelmente, ter um PIB potencial crescendo 3%, 3 e pouco por cento, poderia ser uma visão otimista para os próximos anos. Pelo lado mais do ciclo econômico da conjuntura, as questões são mais dramáticas. Ou seja, a partir de 2012, 2013, a gente teve alguns experimentos em política monetária, fiscal e cambial, e também intervenções nos mercados de infraestrutura, que desorganizaram totalmente a economia brasileira. A chamada nova matriz macroeconômica teve resultados desastrosos, que começaram a se manifestar a partir de 2014, com uma desaceleração do crescimento econômico, a partir do segundo trimestre de 2014, e que em 2015 e 2016 tem sido muito forte a desaceleração. Eu acho que essa questão cíclica está associada, basicamente, à desorganização, não só dos mercados de infraestrutura, intervenção no mercado de energia elétrica, no preço da energia elétrica, ou intervenção no mercado de combustíveis, ou de gasolina, mas também numa redução que aconteceu a partir do segundo semestre de 2011, da taxa de juros por parte do Banco Central, e uma expansão desenfreada das contas públicas, nos anos 2013 e 2014. O mais dramático de tudo isso é o desajuste fiscal. Para uma economia que pretendia ter superávit primário de 2% do PIB ao ano, a gente já teve, em 2015 e provavelmente em 2016, fortes déficits primários, que devem continuar nos próximos anos. Então, a desorganização das contas públicas é grande, temos uma série de desafios para tratar, enquanto a gente não consiga resolver essas questões fiscais, temos problemas de credibilidade, e que impede que exista uma retomada de curto prazo, no sentido de não pensar que o PIB vai crescer mais rapidamente, essa questão é tendência, mas o fato de que a produção poderia aumentar e as vendas poderiam aumentar, na medida que exista confiança por parte dos empresários, das famílias, dos banqueiros, dos investidores internacionais, de que as regras do jogo vão ser mantidas e que as contas públicas, de alguma forma, irão ser corrigidas ao longo dos próximos anos. Quando a gente pensa nas contas públicas e no desafio das contas públicas, acho que é o maior desafio da história econômica brasileira. Este ano devemos ter um déficit primário de 2,5% do PIB, e tanto o governo quanto a maioria dos analistas acham que deveríamos ter um superávit primário de 2%. Isso significa que temos que fazer um ajuste fiscal de 4,4 mil% do PIB, mais ou menos 250 bilhões de reais. Não existe na história econômica brasileira um ajuste dessa proporção. A gente, no ano 99, fizemos um ajuste fiscal que foi mais ou menos, chegou a ser de quase 2% do PIB. No momento em que parte desse ajuste fiscal foi feito com a elevação dos tributos, não tanto com redução de gasto público. Só que agora a gente não consegue aumentar mais os impostos, porque a carga tributária é muito alta, e precisamos então reduzir mais ou menos 4% em termos do PIB as despesas públicas. Esse é um desafio grande que acho que a minha sociedade brasileira, por enquanto, não tem encarado de frente. O governo Temer agora estabeleceu um critério para que os gastos públicos cresçam em linha com a inflação do período anterior, com a ideia de que mais ou menos isso manteria os gastos públicos em termos reais constantes, mas isso é só uma manifestação de desejo, ou seja, uma meta ser alcançada. O que não está claro é como que isso vai ser obtido. Uma coisa é definir uma meta, aquilo que eu desejo, desejo que os gastos públicos em termos reais fiquem constantes. Outra coisa é dizer onde que nós vamos cortar para alcançar a meta que foi estabelecida. No ano de 2015, tanto o Joaquim Levy quanto o Nelson Barbosa, eles cortaram já aqueles gastos que são chamados de discricionários que podem ser cortados, especialmente os investimentos públicos foram todos cortados, e alguns ajustes em alguns programas sociais que tinham, desses ajustes grandes foram feitos, como o abono salarial, sei lá. mas isso foi claramente insuficiente. Temos basicamente várias áreas onde os cortes fiscais são muito problemáticos. A área de política social é um problema, a área de educação, a área de saúde, a área do funcionário público, a área da previdência. São cinco áreas onde os cortes dos gastos públicos são muito difíceis. Não está claro em que medida isso seria feito. Isso é discutido por enquanto. Ou seja, se quer é definido sobre se será cortado o gasto de educação, será cortado o gasto de saúde, ou serão cortados os programas sociais, ou simplesmente serão cortados, ou não serão dados novos aumentos durante vários anos para o funcionário público. Na área de previdência, a gente pode fazer alguns ajustes, mas eles demoram anos para se manifestar nas contas públicas. Por mais que você mude os critérios de aposentadoria, isso não resolve o problema para 2016, os poucos meses que faltam, no 2017 ou 2018. Isso demora para... São medidas que demoram para amadurecer. Enquanto isso, não for discutido, e acho que a sociedade brasileira discute isso de forma relativamente lenta, porque a taxa de desemprego está subindo rapidamente. Mas os desempregados não têm força política para obrigar o ministro da Fazenda, o presidente da República, ou a Câmara de Diputados, ou o Senado, a discutir os ajustes fiscais de forma mais rápida. Os ajustes aqui são discutidos e feitos lentamente, e normalmente são resolvidos de forma muito indireta. Então, a gente passa anos sem encontrar mecanismos ou soluções. Isso é porque os setores que estão perdendo, digamos, por causa da crise, que são basicamente os setores que ficaram... As pessoas que estão ficando desempregadas, a taxa de desemprego subindo rapidamente, acima de 10%. Esses setores têm escassa capacidade de mobilização política. Os desafios fiscais, então, são enormes. A sociedade brasileira ainda não sabe como resolver esses temas. Nós não sabemos exatamente como é que será a coalição política que permitirá organizar o orçamento público. Nós sabemos em que medida o funcionarismo público, os aposentados, as pessoas que vivem de programas sociais, a educação e os programas de saúde vão ser contemplados nos próximos anos. Também não sabemos se o ajuste vai ser feito. Esse ajuste de 4% e 4,5% do PIB pode não ser... Podemos ter os próximos 5 ou 6 anos sem cumprir o ajuste. É claro que se a gente não conseguir fazer o ajuste fiscal nos próximos anos, teremos uma taxa de inflação mais elevada, teremos mais turbulência financeira, teremos mais volatilidade no nível de atividade e uma taxa de desemprego mais alta. Ou seja, será mais difícil fazer a recuperação cíclica da economia brasileira. Por outro lado, nos próximos anos, na medida que a taxa de juros americanas deve aumentar, devemos ter um setor externo mais difícil, mais complicado. O aumento da taxa de juros americana significa menos recursos de capitais internacionais, significa preço de commodities mais baixos, e significa provavelmente maior aversão para países emergentes. E isso faz de que os ajustes fiscais sejam mais complicados, porque tem que fazer no meio de turbulências financeiras. Nesse sentido, o fato de não resolver o problema, acho que em 2017, 2017, e levar o problema até 2018, para começar depois a resolver nos próximos 4 ou 5 anos, vai ter o agravante desse ajuste internacional, que vai afetar a economia brasileira. De qualquer forma, digamos, o otimismo que existe hoje é para que o ano que vem, a taxa de crescimento do PIB fique cerada, no melhor dos casos, ou levemente negativa. Para este ano, já sabemos que o PIB vai cair 4%. E essa recuperação, digamos, no sentido cíclico, de fazer o PIB cair 4%, pode estar associado, por um lado, a investimentos na área de infraestrutura, se se conseguem colocar novos marcos regulatórios, e se conseguem novos mecanismos para ter parcerias públicas privadas, se conseguem ter bons resultados nas licitações dos serviços públicos que seriam, que teriam essas concessões, ou também podemos ter um pequeno melhor no sentido de o consumo das famílias aumentar, por causa da maior segurança em relação às perspectivas para 2017 ou 2018. É claro que isso tem, hoje em dia, junho de 2016, tem um elemento de grande incerteza, que é a crise política, enquanto não sabemos se o presidente interino continuará o mandato ou a presidente afastada será reintegrada. Isso é claro que o cenário mais provável é que o presidente interino continue até o final de 2018, mas também está claro que o presidente interino não tem a força política para aglutinar tanto na Câmara de Diputados quanto no Senado e maiorias que permitam aprovar as reformas que o ministro da Fazenda em princípio iria encaminhar. A questão política, então, assume um aspecto importante dentro da crise, provavelmente o início da solução da crise econômica passa por uma solução da crise política, ou seja, o primeiro elemento para estabilizar as expectativas e melhorar a confiança dos mercados em termos econômicos, passa para ter segurança sobre qual será o desfecho da crise política brasileira e, a partir do desfecho, como que será a coalição que o presidente poderá estabelecer no Congresso. sem isso teremos dificuldades para o ano que vem voltar a ter um crescimento cero, que seria uma situação otimista para o ano que vem. Então, vivemos um mundo que provavelmente nossos filhos daqui a 30, 40 anos lembrarão como uma época dura e difícil da história econômica brasileira por causa do desemprego, por causa da redução dos salários, por causa da redução do consumo, por causa dos problemas que os setores mais pobres estão vivendo hoje em dia pela dificuldade que a política social pode continuar na sua implementação mas não temos ainda que a gente consiga resolver esses problemas de curto prazo resolver a crise política estabilizar a economia organizar um pouco as contas públicas o que é um desafio que por enquanto não está claro que a gente possa resolver o quanto demorará uma vez que a gente resolve isso temos os problemas de longo prazo para discutir aí tem aquele PIB potencial que só cresce um mil por cento pode chegar a crescer dois depois de resolver a crise mas que para um mundo que está crescendo digamos daqui a três ou quatro anos o mundo vai voltar a crescer três e meio três e meio por cento ao ano e a gente vai estar crescendo abaixo então as perspectivas da economia brasileira para prazos mais longos não são boas também fora dos problemas conjunturais temos esses problemas de meio e longo prazo que estão ainda para serem enfrentados pela sociedade brasileira é estranho pensar que o Brasil que sempre se pensou que fosse o país do futuro falando agora em junho de 2016 parece que é um país sem futuro ou com um futuro muito complicado tá bom para uma série que trata sobre crise não estas frases finais são realmente contundentes bom espero que esteja tudo errado at vice detached é por aí em o l o o